Já tiveram alta as três vítimas esfaqueadas por uma mulher nesse domingo em Campinas. O homem de 44 anos e os pais idosos foram esfaqueados por uma mulher que descobriu traição. Everton Ramos está na nossa tela e tem mais detalhes. Everton, boa tarde pra você. A autora desse ataque, esposa de uma das vítimas, foi ouvida e liberada pela polícia? Isso mesmo, Bárbara. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essa mulher de 43 anos, ela foi detida ainda no local, trazida aqui pra segunda delegacia de defesa da mulher, onde ela prestou depoimento e disse que antes de atacar o marido e os pais dele, ela teria sido agredida pelo marido. Então, por isso, o caso foi registrado na segunda delegacia de defesa da mulher como lesão corporal por parte da mulher, mas também violência doméstica. Esse caso que vai ser investigado, então, a partir de agora. Ele aconteceu neste domingo, no bairro Jardim Santa Lúcia, na casa da família, onde iria acontecer o aniversário de um dos três filhos do casal. A mulher descobriu uma traição por parte do marido e, segundo ela, ela teria ido até ele e foi agredida. Ele desmente essa versão dela, tá? Segundo o marido, ela atacou ele primeiro com os golpes de faca. O que a gente já sabe é que, realmente, ela foi até a cozinha, pegou duas facas e começou a golpear o marido nas costas. Os pais dele, na verdade, que estavam no local, tentaram defendê-lo, mas também acabaram golpeados aí, então, nos braços. A guarda municipal, ela foi acionada por um morador próximo à residência, que indicou que estava acontecendo alguma coisa por lá. A corporação, quando chegou, informou, inclusive, que os ânimos já estavam bem mais acalmados. Na hora que eles chegaram, havia apenas uma discussão verbal entre o casal, mas que as marcas de sangue estavam por toda a casa. Inclusive, ainda segundo a AGM, a senhora, idosa de 69 anos, tinha um corte mais profundo no braço, Por isso, foi necessário que a corporação fizesse um torniquete para estancar o sangramento nos braços dela. No braço dela, perdão. As três vítimas, né? Essa senhora, os idosos e também o marido, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do bairro Jardim São José, onde eles receberam o atendimento médico e já tiveram alta. A mulher, ela foi detida no local, foi trazida aqui para a segunda DDM, prestou esse depoimento. E o grande detalhe é que, até o momento, nem o marido e nem os sogros representaram criminalmente contra a mulher. O caso vai ser investigado, então, aqui pela Polícia Civil, viu, Bárbara? Uma tragédia, né? Em muitos sentidos. Obrigada, viu, Everton? Bom trabalho para você.